Sabias que o Ableton Live dispõe de alguns ambientes e funcionalidades que não estão disponíveis para o utilizador e que nem sequer têm forma de ser ativados? Por algum erro, por algum bug ou pelo simples facto dessa funcionalidade não ter sido determinada a nível de código ou por algum motivo que nos é totalmente desconhecido, o Ableton não disponibiliza algumas funcionalidades. Uma delas é a possibilidade de poderes ativar os plugins que estão dentro de cada track no Session View para tornares o workflow mais rápido, mais simples e mais facilitado. Eu acho que esta funcionalidade é muito útil para efeitos do workflow. Queres saber como ativar? Neste vídeo eu vou explicar tudo em detalhe, só ficares ligado. E é uma alta daqui Remagic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vou partilhar com vocês um segredo aqui do Ableton Live e explicar-vos como é que se ativa esta funcionalidade de poderes mostrar os plugins que tens dentro de cada track aqui no Session View sem teres que estar a abrir constantemente aqui em baixo o Clip View ou o Detail View. Já agora, esta funcionalidade estará disponível aqui deste lado, junto destes atalhos. Normalmente não tens esta funcionalidade aqui de poderes, então, ativar os plugins ou os VSTs que estão dentro das tracks. Reparem que eu aqui, por exemplo, no Bass, tenho um Reverb, um AK8 e um Saturador. Sempre que eu quero vir aqui estes plugins, eu tenho que vir à régua em questão ou à track em questão, selecionar para mostrar-me os plugins. Com esta dica que eu vou dar neste vídeo, a ideia é atalhar este processo e tornar o workflow mais simples para não teres que estar a vir constantemente aqui ao Clip View e teres acesso a tudo o que tens dentro de cada track. Muitas de hoje já dispõem desta funcionalidade. O Ableton Live, por acaso, não dispõe na versão 9 e na versão 10. Na versão 11 ainda não testei, mas se não estiver disponível na versão 11, o processo será exatamente o mesmo. É isso que eu vou explicar aqui no vídeo, como é que vamos ativar esta funcionalidade, porque não é um processo assim tão simples. É uma coisa fácil de se fazer, é só seguir os passos que eu vou indicar aqui, mas não é tão simples para o mero utilizador e que pouco entende a nível de configurações da Ableton. Antes de avançar para o vídeo e se gostares deste vídeo, se ele tiver utilidade para ti, não te esqueças de deixar um like para fortalecer. Também não te esqueças de partilhar com algum amigo que seja utilizador da Ableton Live. Tenho a certeza que esta dica vai ajudar muito e é muito útil para teres acesso a mais informação quando estás a produzir. Se fores novo aqui no canal, não te esqueças de te inscrever, ativar o sino das notificações para não perderes nenhum vídeo, passar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter para ver tudo o que estamos a fazer fora aqui do YouTube e visitar o nosso site www.kpvmusicbeats.com onde dispomos dos nossos cursos de FL Studio e dos cursos de Ableton Live. O curso de Ableton Live 10 completo para iniciantes e um curso de Ableton Live mais pequeno, especializado e direcionado apenas para beatmaking. Bora então para o vídeo. Antes de mais, convém que o Ableton esteja desligado. Para iniciarmos este processo de configuração, não podes ter o Ableton aberto para que ele assuma as configurações que tu fizeres na próxima abertura ou no próximo arranque. O que é que vamos ter que fazer então? Em primeiro lugar, abrir um bloco de notas e nesse bloco de notas escrever ifen show device slots. Este será o comando que vai ativar esta funcionalidade aqui, nomeadamente este botão, que é mostrar os slots que estão ocupados com máquinas em cada track. Basicamente, isto aqui são slots vazios e ele vai mostrar o que é que tem dentro dos slots a nível de devices. Basicamente é o que este código faz. Depois, o que temos que fazer então é guardar isto numa diretoria específica. E aqui é preciso ter muito cuidado. Vamos fazer guardar como e vamos ter que ir aos utilizadores, nomeadamente eu tenho aqui o meu utilizador, RemagicPits. Depois então há a pasta appdata. Eu vou iniciar o processo a partir daqui, fica mais fácil para explicar. Portanto, appdata, já agora esta pasta está oculta, tem que ter as pastas ocultas visíveis no explorador através das configurações do vosso Windows, tem que configurar esta situação para mostrar esta pasta. Appdata, dentro da appdata vamos escolher homing, dentro da pasta homing, pasta ableton e dentro da pasta ableton escolhermos a versão que estamos a utilizar no momento. Eu por acaso tenho aqui várias versões do live conforme foram feitas as atualizações. Fiquei na 10.1.5 e é aqui que eu estou a trabalhar. Portanto, é esta pasta que eu vou abrir e depois então, pasta preferências. É aqui que vamos gravar o nosso fecheiro txt com esta informação que acabámos de ver agora. Portanto, ifenshowdeviceslots, guardar na pasta preferences da vossa versão do ableton com o nome options.txt. É apenas isto, é só fazer este processo. Depois de guardar então, o fecheiro vai ficar na pasta preferências, conforme verificámos aqui em options. E depois então, quando arrancas o ableton live, já vais ter esta opção aqui disponível. Na versão 9, por exemplo, do ableton live, havia um bug com esta funcionalidade. Porque tu conseguias ver aqui efetivamente os plugins, como estamos a ver agora, mas não conseguias aceder a eles diretamente. Se que fizesse um duplo clique aqui em cima, não ia diretamente para o plugin view para o respectivo plugin. Isto é, não acontecia nada. No 10 isso já não acontece. Portanto, nós podemos ter o detail view ou o clip view ou o plugin view oculto, né? Ele não está a ser visto neste momento. Mas se eu quiser saltar diretamente, por exemplo, para este AKA na régua 20, ele vai diretamente, portanto, para o plugin que nós queremos. Eu acho que esta funcionalidade e esta dica é muito útil, porque tu consegues saber de forma quase que imediata tudo o que tens dentro de cada máquina. Entretanto, este botão aqui bugou, pelo que estamos aqui a ver. Para isto aqui, portanto, ser resolvido, é só redimensionar a track. E uma coisa também muito boa, para além de teres acesso visual direto a cada plugin, é a possibilidade de tu poderes ligar e desligar sem aceder-os ao clip view. Tem estas duas vantagens. Ou três, neste caso. Primeiro, tens acesso visual a muito mais informação. Depois, podes desligar e ligar cada plugin diretamente aqui. E ainda podes aceder a ele para fazer algum ajuste ou ver-os as configurações específicas deste plugin. Portanto, eu acho que é só vantagens. Isto ajuda muito a nível de rapidez. Acaba por melhorar, inevitavelmente, o workflow, porque torna-se mais rápido, mais seller. E, sinceramente, eu acho que isto pode-vos dar muito jeito, caso sejam utilizadores de Ableton e tenham interesse em saber destas coisas, para dominar cada vez mais esta aplicação. Para já é tudo, malta. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí a vossa impressão. Um like, um comentário. Partilhar com algum amigo. Subscrever o canal, caso estejam aqui pela primeira vez. Obviamente, eu não me quero estar a repetir. Mas é importante esta apelação, porque às vezes o pessoal esquece, eu sei que não é por mal, e o vosso feedback ajuda muito a que os nossos conteúdos também ganhem relevância na plataforma e possam chegar a mais gente que tenha interesse neste conteúdo. Também não se esqueçam que estamos nas redes sociais e, principalmente, em www.kvmusicbeats.com. Está sempre tudo atualizado por lá. Muito obrigado mais uma vez. Despeço-me com um grande abraço. Estamos juntos. Até ao próximo vídeo e... Rala! Transcrição e Legendas Pedro Negri